Galera então, estamos mais uma vez buscando o nosso almoço, a gente vai bem ali na roça Acompanha a gente aí galera, bora lá Tô chegando aqui na roça Galera Aí ó, hoje o que é aqui que nós vamos Hoje o que é nosso almoço aqui, tá aqui ó pessoal Aí ó Mostrar pra vocês aqui, pra quem não sabe Esse aqui é feijão andu Aí ó, feijão andu Então bora lá, pegar aqui nós vamos fazer feijão andu hoje Pessoal então, já terminamos de colher aqui ó Agora é pra casa pessoal, então aí ó Vou começar a descascar bem aqui aí depois É no fogo galera, aí ó Vou colocar bem no fogo ali Na panela aí, é isso aí, depois vou mostrar quando tiver tudo pra ir Galera então, já terminamos de fazer aqui o feijão andu Aí ó pessoal, vou mostrar pra vocês aí ó, junto com a costela No sol né Aí ó galera, vou colocar bem como é que fica aqui Vou mostrar pra vocês aí ó Aí ó Aí ó, como é que ficou Aí ó pessoal Isso aqui é feijão andu, pra quem não conhece É mais um aí, culinária aí Comida típica do povo xerente E eu tô mostrando pra vocês aqui É isso aí galerinha Então, eu vou mostrar pra vocês